Ó, paramos para abastecer aqui ó, a gasolina aqui custa mais ou menos R$ 7,00 só tem um posto na ilha, se você parar para abastecer, o feitito ainda fala assim, obrigado pela preferência Hora de começar os nossos passeios aqui em Noronha e antes de começar a te mostrar tudo que tem de lindo por aqui e a gente precisa falar algumas coisas que são importantes e relevantes caso você esteja planejando seu passeio para cá a primeira delas é que as praias de Noronha elas estão divididas em duas categorias uma delas de acesso público e a qualquer hora que você quiser e as outras aquelas que pertencem ao Parque Nacional Marinho a gente vai começar então pelo Parque Nacional Marinho e é dentro do Parque Nacional Marinho que está por exemplo a Bahia do Sancho eleita uma das praias mais bonitas do mundo então bora começar porque parece difícil mas é mais fácil do que você pode imaginar para você conseguir ter acesso então a essa área né do Parque Nacional Marinho é muito simples basta que você acesse qualquer dos pontos espalhados pela ilha como exemplo Projeto Tamar, o Pique dos Golfinhos para poder fazer sua carteirinha mediante o pagamento de uma taxa que é cobrada por pessoa então bora lá conhecer que eu estou ansiosa Bom e aqui no Projeto Tamar então a gente acabou de pegar a nossa carteirinha e essa taxa que a gente pagou ela é válida pelo período de 10 dias então se você ficar mais do que 10 dias você precisa fazer o pagamento novamente e chegamos aqui então no Pique do Golfinho a gente já entrou, apresentamos a nossa carteirinha que a gente fez lá no Projeto Tamar e o que a gente ficou surpreso aqui é já com a estrutura que é bem legal tem guarda volumes, tem sanitário, tem lanchonete e toda a parte dos mirantes e das trilhas até os mirantes ela é toda de, tem tipo uma passarela né de madeira então isso favorece muito a acessibilidade por enquanto estamos gostando mas vamos checar lá para ver até o final da trilha o que a gente vai encontrar E aí gente ó, tá aqui bem impressionado porque olha o caminho da trilha essa aqui não é trilha não gente essa trilha é Nutella essa trilha aqui é de boa, tranquilinha gostamos dá pra ter um patinete elétrico e depois que você caminha aí por 320 metros, pouco mais de 5 minutos numa estrutura que é ecologicamente responsável, feita de plástico reciclado você dá de cara com a vista do mirante da Baía do Sancho essa que é uma das praias mais bonitas né já foi considerada como uma praia mais bonita do Brasil, mais bonita do mundo então você tem logo impacto de cara né porque daí Noronha te mostra para o que veio depois daqui então você pode optar ou por continuar a trilha ou por já descer para a praia efetivamente lembrando de observar os horários de descida que são horários específicos onde você pode descer e depois você pode subir também E sobre as escadinhas, a gente confessa que estava com medo principalmente por achar que era muito pequeno para a gente porque a gente é grande mas é muito de boa gente, sério não dá, dá zero pânico né amor zero fobia assim você desce sabendo já que você está descendo a escada é muito reforçada então de verdade pode confiar e pode vir que vocês vão conseguir a gente viu aqui pessoas idosas descendo a gente viu de tudo então pode vir sem medo porque a praia é realmente muito bonita bom, e a Baía do Sancho, como vocês podem ver, não tem estrutura nenhuma porque a ideia é justamente essa que ela seja uma praia o mais natural possível sem a interferência humana então caso você queira água, caso você queira algum tipo de lanche, qualquer coisa mesmo você precisa já trazer para cá lembrando é claro de fazer o recolhimento do seu lixo de tudo que você gerar né que não é para deixar na praia até porque aqui tem o incentivo né a campanha plástico zero então você não pode usar canudo plástico, copo plástico e etc vamos cuidar de Noronha né a gente recomenda que você venha, é realmente muito bonito e muito mais bonito do que a gente já viu em qualquer foto, em qualquer vídeo mas venha preparado porque exige aí um pouquinho de fôlego tem mais uma trilha aqui né, que fica no complexo aqui do pique golfinho que é a trilha do golfinho essa trilha ela tem um quilômetro para ir, um quilômetro para voltar e não é muito recomendada principalmente nesse horário porque a chance de você ver golfinhos né que esse é o intuito então da trilha é mais reduzida então a gente não vai fazer e aí fica a seu critério aí geralmente quem faz, faz bem cedinho tipo 5 e meia da manhã, 6 horas bom e aí a gente chegou aqui a um dos pontos mais emblemáticos e mais bonitos um lugar que dá realmente vontade de você debruçar aqui nesse apoio e ficar viu e dá vontade mesmo porque é muito bonito, é lindo, que é o Mirante Dois Irmãos o Mirante então ele é o final da trilha né e você pode ficar aqui esperando até dar o seu horário para você poder descer para a Baía do Sancho, enfim aqui também tinha uma área né, onde era possível tirar uma foto com o ângulo mais bonito dos Dois Irmãos mas recentemente esse acesso foi fechado aproveita para dar uma conferida na época que você vier porque esse fechamento ele realmente deve ser temporário e hoje a gente vai experimentar uma forma alternativa de transporte aqui em Noronha que é o Buggy, que a princípio a gente concluiu que não vale muito a pena por conta do custo, que é equivalente a mais ou menos 300 reais a diária para a locação do Buggy como a gente sabe, com 300 reais você faz muitas corridas de ônibus e muitas corridas de táxi também bora lá então ó o nosso bugueiro aí ó, profissional hein de trilheiro a bugueiro ó ó, paramos para abastecer aqui ó a gasolina aqui custa mais ou menos 7 reais só tem um posto na ilha e aí é o seguinte se você parar para abastecer o frentito ainda fala assim obrigado pela preferência e nós chegamos aqui agora ao Pique Sueste que é o posto de informação e controle do Parque Nacional Marinho na Praia do Sueste como aqui faz parte do Parnamar do Parque Nacional Marinho de Noronha você precisa apresentar suas carteirinhas aquela que a gente fez lá no Projeto Tamar no primeiro dia então você tem que estar com ela para poder apresentar Bom, aqui na Praia do Sueste então existem duas áreas uma área que é com banco de areia e outra área que é com um tapete de corais nessa área dos corais só é possível chegar então de colete e na área da areia você pode ir normal mesmo sem colete, enfim a gente vai conhecer as duas áreas e aí o que a gente viu aqui de curiosidade que a gente queria compartilhar com vocês é o seguinte os tubarões, tinha dois filhotes de tubarão nadando aqui ó, na beirinha mesmo e aí o funcionário do ICMBio só orientou a fazer o que? não encurralem os tubarões por quê? porque eles atacam quando eles se sentem ameaçados aqui o ecossistema é equilibrado então ele não vai te atacar do nada mas se você ficar encurralando ficar querendo tirar céu se você encostar nele as chances dele te atacar vão ser muito, muito grandes e já aconteceu aqui e em outras praias também então gente, a regra é simples respeita o espaço do animal assim como você gosta que o seu seja respeitado é isso gente, chegou no mergulho, e aí? gente, fiquei com muito medo primeiro porque eu achei que eu não sabia usar pé de pato eu realmente não sabia aí eu fiquei aprendendo lá sozinha aí na hora que eu me senti segura com o pé de pato eu falei, então tá, agora eu vou mergulhar aí eu fui tipo assim, a primeira entradinha que eu dei na parte ali dos corais eu vi um tubarão gigante ai, mas foi muito legal um monte de peixinho tartaruga eu não vi mas tartaruga acho que tá mais pro fundo porque eu não tive coragem de ir e anda a 500 metros, eu vi o pessoal falando é, aí eu não tive coragem de ir tem uns guias que tão levando aí vou até tentar achar um aqui mas sozinha eu não tive coragem de ir não porque vai ficando muito fundo ali também mas foi muito legal bom, a gente veio aqui, ó no Mirante das Caracas que fica bem na pontinha mais ou menos na direção do Mirante do Sueste e também do Forte do Sueste aqui é um lugar que não tem ninguém mas é bem bonito se você quiser também admirar a grandeza do oceano não é imprescindível, né amor? mas como o caminho era parecido a gente veio até aqui se você for ficar menos de 5, 6 dias aqui em Fernando de Noronha muito provavelmente você não vai conseguir fazer o agendamento das trilhas das trilhas que são agendadas no ICMBio Projeto Tamar por quê? porque como os acessos são limitados as vagas elas também são pequenas e acabam bem depressa mas não fica triste porque aqui tem muitas trilhas que você pode fazer sozinho e sem agendamento uma delas é a trilha do Forte São Joaquim do Sueste que fica aberta de 8 da manhã até as 18h30 lembrando que a finalidade dessa trilha é uma finalidade contemplativa então quando você chega no final você não pode descer para as piscinas naturais mas você pode olhar é isso que a gente vai fazer bora lá pra ver bom e assim que você vai caminhando pela estrada de terra você vai ver que vai chegar uma hora em que vai ter uma bifurcação de estradinhas uma delas te leva até o Forte e a outra te leva até o Mirante do Sueste a gente indica que você conheça as duas já que são muito próximas parecem dois caminhos mas são dois caminhos muito próximos e as vistas compensam apesar de serem parecidas são diferentes então aproveita que você já está aqui no modo trilheiro ativado e já vai para as duas o casal mais trilheiro dessa cidade o casal mais trilheiro boa bom depois de 10 minutos mais ou menos caminhando por uma estradinha de terra onde só passam pedestres a gente chegou aqui no Forte do Sueste é conhecido como o Mirante do Forte do Sueste também e daqui é possível ver além da praia com o mesmo nome também algumas ilinhas como por exemplo a Ilha Cabeluda que está bem aqui na nossa frente é uma caminhada bem tranquila bem suave e a gente achou que valeu muito a pena primeiro porque você se sente meio que sozinho no mundo aqui é como se só você existisse e segundo você tem realmente uma vista muito bonita do mar e da praia e das rochas e das ilhas então é imperdível muito bom bom esse aqui então é o Mirante da Praia do Leão essa praia que é uma praia linda grandiosa cheia de pequenas piscinas naturais mas não é muito recomendado que seja frequentada pra nado por quê? a praia é super brava a gente consegue ver inclusive nitidamente que é muito mais brava do que todas as outras que a gente visitou e por isso então então é ideal que você só contemple a vista aqui aqui no Pique do Leão então tem um mirante bem bonito organizado tem também estrutura de água banheiro guarda volumes enfim então aqui é recomendado que você também venha conhecer a gente voce no roçais o конечно toro o caso do Leão a Absorb a Homem é o que a gente vai fazer aqui no voce o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo Obrigado.